Minha mãe me ligou Rapaz, tu não tem vergonha na cara, não Tu tias perto de mim, ia dar uma cambada de pau agora Que era pra tu deixar de ser Deixa de ser ser vergonha, cabra safado Mentiroso Eu digo, mãe, é porque Apareceu aqui Só o Dafa apareceu sem mentir Mas assim, você fez muito sucesso Principalmente na época dessa música Gelo na balada Acho que sucesso é sucesso É uma música que onde você toca A galera conhece essa música Existem várias músicas que fazem barulho Hoje em dia é muito viral Mas acho que sucesso é aquela música que marca Acho que a música da tua carreira é essa Que nem o Safadão, a música dele é Camarote Todo mundo tem a sua música E essa música é um papoco Nessa época, você tem clipe com paniquete Helicóptero, a porra toda Tu se deslumbrou em algum momento ali De chegar assim e ficar Agora eu pego quem eu quiser Não, conversa, nunca teve isso não Sempre foi Eu posso falar na boa? Na boa Pegou as paniquetes tudo Como é? Como é? Pegou as paniquetes tudo Não, conversa, macho Macho, eu sou assim, sabe? O que que acontece? Deixa eu explicar pra você É paniquete conhecida, filho Na época Não era as paniquetes da antiga, não Era da época Não, vê bem O meu lance, cara Nunca, nunca Tá aqui o Lamartine Que tá de problema Não é porque as câmeras tão ligadas, não Mas Macho, a minha vibe A minha ideia Nunca foi Tipo assim Nada dessas coisas de ostentação Sim Tem uma matéria que eu gravei Até que eu me arrependo até hoje Que eu menti Eu não menti normal, não Eu Rapaz Caraca, meu irmão Como é que pode? O cara vai Rapaz Eu menti Minha mãe Me ligou Rapaz Tu não tem vergonha na cara, não Tu tinha esperto de mim Eu ia dar uma cambada de pau agora Que era pra tu deixar de ser Deixa você ser vergonha Cabra safado Mentiroso Eu digo Mãe, é porque Apareceu aqui Só dava pra aparecer Sem mentir E qual era a matéria, cara? Lá da Record Depois Mas não mostra não Pedido de amigo Cura aí Beijo Cura, vai Foi foda Aí pronto Nunca, cara Mas assim Falando Verdadeiramente Seriedade Eu nunca me deslumbrei com isso Nunca Eu nunca achei Eu nunca achei E eu vou te ser muito sincero Hoje Hoje Eu agiria diferente Hoje Eu agiria diferente Como assim, Perónio? Tu ia ostentar? Não Tu ia tirar? Não Eu ia ser mais seleto Sabe? Com as amizades Ah, entendi Porque Tipo, pessoas Que se aproximaram de mim Que eu achava que gostavam Do Israel Não Era por conta do sucesso E eu abraçava E eu gostava Pô Me Sabe? Me declarava Aquela coisa toda Pra determinada artista E depois de um tempo Eu vi que o artista Nem me seguia mais Eu, uxe Que porra é essa? Bem, só o que tem Macho Te juro Eu fudeu Eu pensei que o cara gostava Do meu som Da minha pessoa Do meu Mas não era do sucesso E assim, na boa Cara Muita coisa Muita coisa Que eu nunca Pensei Gente Que graças a Deus Deus me deu a oportunidade Eu amo dar a oportunidade A galera A gente Nós Da Bum Nosso escritório Que é o escritório da Sol Do Monil Do Luiz Lamartine O Tico Alexandre Todos esses caras Que estão envolvidos Todas essas pessoas São pessoas que gostam De oportunidade De dar oportunidade Às pessoas Sabe? Sensação Então assim, cara Eu sempre pensei nisso também Véi Vamos dar a oportunidade Porque determinado artista Não estava num momento bom Mas quer dizer Que eu só vou ser Amigo de determinado artista Se ele tiver estourado Que diabos de amizade é essa? Tá ligado? Que amizade pebe é essa? Igual a gente fala aqui no Ceará Amizade que é Por interesse Então A mesma coisa Que eu falo isso De De ostentação De mulher Não, de boas total Nunca 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 Não tem negócio Você não vai encontrar Rapaz Peruano derrubou um camarim Aí Porque ele estava fazendo Na época Peruano estava fazendo Determinada coisa Não Peruano derrubou o camarim Porque ele estava loucão Tomou uma grande Tomou Não Pelo amor de Deus Tomou uma grande Estava doido Pulei do palco Lá na Paraíba Camutanga Pergunta Camutanga Camutanga Estava lá embaixo Eu me seguro Camutanga Fastou Eu derrubei o camarim A Renata Minha esposa Meu Deus do céu Esse homem Quem deu cachaça Esse homem Não Mas mostra Não Pelo amor de Deus Eu tenho maior vergonha Você acredita? Eu tenho maior vergonha Mas vocês são fuleiros É por que cara Bota o Aldir A gente está mutado aí Vamos ver O que ele tem vergonha É muito longo É 4 minutos Bota acelerador A parte que ele tem vergonha Quero saber o que é Não é nesse ainda não Não é esse não Não é esse então Não bota Eu quero saber o que é É por que Tu deu onde encantou A ostentação Aí já assiste depois Eu quero saber Eu assisto depois Eu quero assistir ao vivo A galera está ao vivo Sem mostrar ele A galera vai procurar depois Peruano reagindo ao peruano Eu quero Eu acho bem Que alguém De ostentação Que ele tem vergonha Bora ver Dá uma olhada aí nessa matéria Não tu olha aí É não macho É porque Tu não tem costume Tu não sabe o nome das coisas Um exemplo Vamos lá E vinho Não sei o que Não sei o que Eu sou costumado Tomar vinho peba Eu sou costumado Tomar vinho De sete contos Acabarrei com Um vinho A garrafa Quatro mil reais Mas onde é que eu vou Tomar um vinho desse Macho Na minha vida Onde é que eu vou Eu com quatro mil reais Vou dar no vinho Tu é doido Aí o personagem Peruano Aí o personagem Peruano Relógio Eu sabia Não Dos relógios Não Mas aí eu acho que Era o personagem O teu cantor Não era não Cara É macho Mas o que acontece Veja bem É o personagem Só que as pessoas Elas não sabem disso Então elas compram Que você realmente É otário Por quê? Porque eu fico tirando onda Falando de vinho Que eu nunca nem Cheirei a tampa Nunca cheirei nem a tampa De um vinho daquele Tá entendendo? É meu Eu te achei Ramiotaro mesmo Nessa época Eu lembrei assim Mas esse cara É meio Que cara bestado Cara eu vou falar Só um pouquinho Sobre o vídeo Ei Darlison Eu vou falar Só um pouquinho Sobre o vídeo Pra não mostrar Pra não mostrar É isso mesmo? Cara Não Eu não tô ouvindo Mas eu vou falar Um pouquinho Sobre o que tem No vídeo aqui Ah tá beleza Mas ele disse Que não é esse Ele sabe qual que é O vídeo chega No Evoque Vermelho É esse vídeo mesmo Tem o Evoque Vermelho Que tu branco Na areia É eu Aí com a mulher Não é eu não É outra matéria Essa daí é uma Mas a outra Foi mais ousada ainda Caralho Não Mostra não Mostra não Pedido de amigo Não Eu ia falar Só o que tinha No vídeo Não é eu não Essa aí não Aí aparece Umas garrafas De champanhe Ei Marcio Esse café Essa bichinha de café Sai mesmo Sai Só um cafézinho em cima Tem como não Tem Lógico que tem Lógico que tem Tchau 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 Tchau